Oi gente, então o vídeo de hoje é sobre... é o vídeo das comprinhas de agosto e eu coloquei algumas coisas aqui bem aviatórias, mas que eu achei legal mostrar até pra dar alguma dica pra vocês. Eu comprei essas caixinhas aqui, que é toda de bombuzinho numa dessas lojinhas de 1,99. Aí eu comprei três e comprei diferentes. Essa daqui é a maior, aí tem essa daqui e essa daqui. E elas são assim, tem esse fechinho aqui, ó, de... é um imazinho, né, pra fechar. E elas são assim, são bem molinhas, é toda de bombuzinho e foi super baratinho. Acho que a maior, que é essa daqui, foi do... Opa! A maior, que é essa daqui, foi doze reais e as outras foram, acho que, oito, sete reais. É super bonitinha essas caixinhas. É... vou deixar ali. A minha mãe me deu esse creme aqui da Natura, que é da vovó, vovó, é hidratante cremoso. E ele é super cheiroso, ela me deu porque ela falou que tava dando alergia nela. E ele é super gostoso. Tem um cheirinho... é... um cheirinho de... sei lá de quê. Mas ele não é doce, não. Mas é aquele cheiro de banho, sabe? Aquele cheiro gostoso. Ele é bem gostoso mesmo. Esse hidratante aqui, eu tô gostando muito. Tô usando bastante, já tá até aqui assim. Tô usando sempre. É... comprei esse óleo aqui da... da Boticário, Acordes, que eu acho super gostoso. Eu adoro esses olhinhos da Boticário. Geralmente eu uso o óleo junto com o perfume, mas esse Acordes aqui eu não tenho perfume, não. Mas esse óleo é muito gostoso, o cheirinho. Eu acho super gostoso. E acho super bons esses óleos da Boticário. Gosto bastante. É... aí naquela lojinha de R$1,99 eu também comprei essa... Uma necessairezinha, né? Ela é... tem dois... Tem dois lados aqui dentro. E ela é pequenininha, não é muito grande. Não é muito grande, mas também não é muito pequena. Boa pra deixar dentro da bolsa. Super bonitinha também. Comprei essa base aqui da Avon, que é uma base nova, de... É uma base líquida, tá dizendo que é a cobertura perfeita. Ela tem filtro solar 15. Ela é de pump, assim. Mas eu não gostei muito dela, não. Ela deixa a minha pele... a minha pele já oleosa. E ela deixa a minha pele mais oleosa ainda. Essa aqui, minha cor é Natural Beige. É Ideal Fly... Flyless. Não sei, não sei falar isso, não. Mas é alguma coisa assim. É nova, eu acho. Da Avon. Aí na Avon também comprei esse... Esse corretivo Magix. Que eu não gostei. Esse que eu comprei é o claro. E ele parece que é transparente. Não parece nem que é claro, assim. Ele não fica nem muito claro na minha pele. Ele fica... parece que transparente. Ele é assim, o aplicadorzinho dele é assim. E eu gosto muito do... Do Primer Magix. Mas esse corretivo aqui eu não gostei, não. Eu ia até comprar a base também. Que tem uma base Magix também. Que eu achei que fosse gostar. Mas eu agora fiquei na dúvida. Porque esse corretivo eu não gostei. E também deixou minha pele também... Bastante oleosa. Aí eu comprei esse bronzer também. Que estava na promoção. Estava... Sei lá. Estava 5 reais. Me lembro. Alguma coisa assim. Olha, ele é assim. Ele é bem bonitinho. E esse bronzer eu gostei. Acho que é de alguma... É... Alguma coisa que saiu de linha. Alguma linha que saiu de linha. Esse bronzer. É... Ah, e comprei também esses esmaltes. Da... Da coleção... Cheia de charme. Esses dois aqui é da Cheia de Charmes. Da Ritz. Esse daqui é o... Cadê? Cheyenne 2. Que é um... Um dourado, né? É um dourado bem forte. É quase até um verde. E esse daqui, que é o Cheyenne 4. Que é um roxo cintilante. Bem bonito. E esse daqui... Que é um glitter dourado. Que é bem bonito também. E comprei também... Esses esmaltes que é de uma linha nova da... Da... Da McBee. Como é que é o nome? É... Sun... Miami Sunset. Aí eu comprei esse azul. Que é o... Ocean Drive Blue. Que é um azul bem forte e... Cintilante. Bem bonito esse azul. É... Esse rosa. Que é um rosa cremoso. É um pink, né? Cremosinho. Ele é bem parecido com aquele antigo também da... Da McBee. Um... Um pink cintilante. Só que ao invés de ser cintilante, ele é cremoso. Mas ele é bem parecido. Esse daqui, que é o amarelo. Que é esse aqui que eu tô. E... Esse verde. Que é um verde cremoso também. É cremoso ou é cremosinho? Um verde cremoso. Esse amarelo aqui, ele é cintilante. Ele é um amarelo bem forte. Quase um dourado até. E ele é cintilante. Esse verde é cremoso. É... Comprei esse perfume daqui, da Avon. Que é o Eternal Magic. Que eu vi uma resenha da Becca Bright. Dela falando que esse perfume era bom. Só que o que ela tava falando era o rosinha. E eu acabei comprando o roxo. E, gente, esse perfume, ele é... Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele... Eu passei ele de manhã e ele ainda tá aqui. São... Vai dar oito horas da noite. E ainda tô sentindo o cheiro dele. Ele é muito forte. E ele é... Ele é uma colônia. Ele é um desodorante colônia. E ele fixa horrores. Assim, ele não é ruim. Ele é doce. Ele é bastante doce. Mas ele não é ruim. Mas ele é muito forte. É... O Eternal Magic. Acho que o que ela tinha mostrado era o Echanteio. Que era o... O rosinha. E, na verdade, eu comprei esse daqui porque tava até na promoção. Acho que ele tava saindo por R$25,00. Sei lá. Acho que o preço dele costuma ser R$60,00. Eu tinha uma promoção lá e eu resolvi comprar. E esse daqui também. Que também é da Avon. Que é o húngaro. Que também tava na promoção. Que esse daqui custa R$69,00. Eu comprei por R$29,00. E esse daqui eu gostei. Prefiri esse do que o outro. Ele é bem gostosinho. E esse daqui... Ele é um eau de parfum. Ele não é colônia, não. Ele é eau de parfum. Tem gente que fala que a Avon só tem colônia. Desodorante de colônia. Mas não é, não. Esse daqui é eau de parfum. E ele é bem gostoso. Ele é suave. Ele não é forte. Ele tem um docinho bem leve também. Ele é bem gostosinho esse perfume. É o Uba Yungaro. Muito gostoso. Aí... Aí eu comprei também... Esse daqui que é o Lili Divin. Que eu não resisti. Eu fui lá na Boticário pra comprar os esmaltes. E pra conhecer a fragrância. Gente, isso daqui é maravilhoso. Ele é... Ele é floral. Mas ele é aquele floral leve, sabe? Tem baunilha no fundo também. Mas é aquela coisa leve, suave, sabe? E é muito gostoso esse perfume. Muito. E ele é um eau de parfum também. Tem 75ml. E... Não sei. O Lili Essence eu acho ele um pouco mais forte do que esse. E esse daqui ele fixa muito na pele. Ele fica tipo o dia inteiro. Você quando coloca sente ele um pouquinho forte. Mas depois ele fica suave. E fica maravilhoso. Esse perfume é maravilhoso. E ele é lindo também, ó. É o Lili Divini. Eu acabei não resistindo. A tentação foi grande. Aí comprei... Esse Max Colar. Eu não gosto muito de usar Max Colar. Não sei. Mas aí eu acabei gostando desse aqui que eu vi na Mercato. Tem esses coraçõezinhos, ó. Ele nem é muito grande, na verdade. E eu gostei desse. E esse daqui também. Esse dourado. Também da Mercato. Eu não sei. Eu não tenho costume de usar Max Colar. Mas eu achei ele bonito. Será? É brega. Não sei. Mas achei bonito. Vamos ver. E comprei duas canequinhas também. Porque eu sou a louca das canecas. E eu acho muito fofo. Se eu pudesse, eu teria um monte. Aí eu comprei essa daqui lá na Casa Vídeo. Olha que linda. Verde com esses corações. Eu fui pra comprar algumas coisas pra minha mãe. E vi essas duas canecas e gostei. Essa daqui. E essa daqui. Olha que gracinha. Cheia de corujinha. Verdinha assim. Cheia de corujinha. Acho que tava 5 ou 6 reais cada uma. Aí eu não resisti. E comprei. Muito fofas. E por último. Vou mostrar 3 livros. Um é o Ascensão da Meia-Noite. Da Lara Adria. Que saiu agora. Daquela série Minai Breed. De vampiros. Esse eu já até li. Porque esses livros. Tanto esses. Quanto esses outros aqui que eu vou mostrar. Que é da coleção Irmandade da Adaga Negra. São viciantes. São simplesmente viciantes esses livros. E então eu comprei esse. A Ascensão da Meia-Noite. Que eu já li. Que é a história do vampiro Rio. Aquele vampiro que. Foi chamuscado lá. Foi traído pela esposa e tal. E esses dois aqui. O Amante Desperto. E o Amante Revelado. Esse daqui é o terceiro. E esse daqui é o quarto. E os outros dois eu já li. Que é o Amante Sombrio. E o Amante Eterno. Esse daqui é o Amante Desperto. Eu já estou até lendo ele já. Que é a história do vampiro Zadist. Que é o vampiro mais sombrio. Lá da Irmandade. É o mais perigoso e tal. E estou gostando. E esse daqui. Que é o Amante Revelado. Que conta a história do Butch. Tipo Anil. Que era um policial. É o único humano. Que tem dentro da Irmandade. Que é o quarto livro. Que com certeza. Quando terminar esse. Eu vou ler esse. Porque esses livros. Simplesmente viciam a gente. E eu acho as duas séries. Tanto essa. Quanto essa. Muito parecidas. Mas essa daqui. Eu acho que tem mais livros lançados. Acho que se não me engano. Já tem 11 livros desses. Lançados. E esse daqui. É o quarto livro. Quarto. É o quarto. Quarto livro. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha servido de dicas para vocês. Alguma coisa. E a pequena está aqui. Para vocês conhecerem. Aqui. A pequena participou do vídeo. Então é isso gente. Até o próximo vídeo. Tchau tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau tchau.